Até mais uma travessa ao vivo Vem que vem que o garoto se garante Composição meu parceiro Nino Lima Gravação tudo ao vivaço No Agamix Studio Vou abrir o paredão Que hoje tem zoeira Eu fiquei solteiro Em plena sexta-feira Vou ligar pra stop Que hoje tem pressão Passeio de iate E pra esta damação Ela pensou que ia chorar Pensou que ia sofrer Eu tinha programado O meu plano B Vem que avisei Que ia se arrepender Quer saber onde eu tô? Eu vou mandar uma selfie pra você Tô, 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 tô No meio da galera Tô, 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 tô No meio da galera Tô, 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 tô No meio da galera Tirar uma selfie Vou mandar foto pra ela Tô, 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 tô No meio da galera Tô, 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 tô No meio da galera Tô, 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 tô No meio da galera Eu tô arrudeado, só mulher de patrão Só gata vim pedir por bailarina de faustão A noite hoje rola, tem show, tem pregação Eu vou beijar na boca, nem aí pro coração Ela pensou que ia chorar, pensou que ia sofrer Eu tinha programado o meu plano B Só gata vim, e como sempre sonhei Juntar só as meninas, que eu vou tirar uma selfie pra minha ex Tô, 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 no meio da galera Tô, 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 no meio da galera Tô, 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 no meio da galera Vou tirar uma foto e vou mandar selfie pra ela Tô, 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 no meio da galera Tô, 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 no meio da galera Tô, 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 no meio da galera Vou tirar uma foto e vou mandar selfie pra ela Vem pro nosso mundo gatinha Que com a gente é assim, vó Só os bifes, hein Quer saber onde eu tô? Vou mandar uma selfie pra você, tá? Só pra minha ex Tô, 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 não meio da galera